Tio Chico Seu Malacabalado, boa noite, um beijo Jásio Você sempre cita a CB500X como moto coringa Mas a 50 mil é complicado Então qual moto coringa dos pobres? É essa mesmo Jásio, eu sei que é difícil Mas a moto coringa é uma moto que você consegue fazer tudo Mas tudo bem feito, com segurança Eu vou citar uma moto que não é coringa Mas uma moto que dá pra fazer tudo Mas não vou dizer que é uma moto coringa Eu concordo com o que você está dizendo Mas a moto coringa é uma moto que você consegue rodar na cidade Fazer viagem, confortável, seguro Com economia, com custo-benefício bom de manutenção Mas o preço de acesso é muito alto Eu concordo Mas não dá pra eu dizer Uma Lander é uma moto coringa Não é Não é Hoje a minha moto Pro lascado Que não é nem pro pobre Porque pagar 27 mil numa Lander não é pra pobre Mas pro lascado O lascado ele pode comprar uma Lander A Lander é uma moto que dá pra você rodar na cidade Dá pra rodar na rodovia devagar e sempre E ela é menos visada pelos amigos do alheio Não tô dizendo que ela não é visada não Ela é menos visada E você tem concessionários Bem distribuídos no Brasil Ah tio Chico, por que você não tá falando da Himalayan Da NH300? Porque não tem concessionário Royal e Dafra no Brasil todo Mas Yamaha você acha Aí por que você não fala da Sahara 300? Porque você vai ser roubado Então É muito difícil eu achar o meio termo Então quando se fala De uma moto Boa pro lascado É a Lander A Lander você consegue trabalhar A Lander você consegue viajar A Lander você consegue rodar na cidade Se deslocar bem Num custo-benefício bom E ela tem um custo maior de suspensão Leia-se a FZ25 pros mais baixinhos Já a CB500X é uma moto completa Você consegue pegar uma estrada não pavimentada Você consegue viajar Você consegue rodar na cidade A moto é um espetáculo gente Então ela é um coringa A CB500X é um coringa Agora com a Honda lançando a NX500 Colocando o controle de tração Ela sobe um degrau Eu acho difícil Uma moto bater esta moto Quando ela for lançada aqui no Brasil Eu não falo do preço Eu falo da Dela ser coringa Pô tio Chico Mas você não falou que a A Dominar 400 Ela seria uma Possível moto coringa Pois é Mas ainda não provou Não provou ser uma moto coringa Por quê? Porque a Bajad Ela não tá ainda Bem ajustada E eu entendo Que tá no início de operação Tá fazendo muita cagada Entregando moto com problema Eu espero que daqui a uns dois anos Eu possa dizer assim Ó Bajad Dominar 400 Moto coringa Do brasileiro Tá Mas por enquanto Não dá pra falar isso Hoje a moto coringa É a CB500X Uma moto que Do lascado Que dá pra fazer tudo Mas Na rodovia É devagar e sempre Peidando É a Lander Tá A Lander vai Mas peidando Peidando mesmo Você vai chegar em velocidades Cabriocárquicas A moto se arremexendo toda Logo